Gênesis capítulo 28, os versos 16 e 17, louvado seja Deus, versos 16 e 17. Temos um ano bem diferente, comentando ontem à noite, saímos do Cajá ontem à noite, dia 11 de outubro, debaixo de chuva. Já era para ter parado, mas estamos aí, o tempo está bom, ventilando, as irmãs com cabelo voam ali perto da janela, mas que é tudo bem. Graças a Deus. Sumiu, João, o som, o som me volta. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Mais uma vez, outra vez te pedimos, nos abençoe. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Não é apenas porque ouvimos o Senhor dizer que sem Ti nada podemos fazer. É porque entendemos a nossa vida, no nosso dia a dia. E a nossa vida sem o Senhor é um fracasso. Todos os projetos e planos viram castelo de areia. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Então nos ajude, nos receba e oriente as nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai, irmãos. Como pregou o irmão Francisco terça-feira, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele falou muito feliz na mensagem, irmão Francisco. Eu, assim, não tenho nenhuma razão de esconder a minha alegria de ver, sabe, a sua felicidade e a sua firmeza em pregar. E fomos muito abençoados com aquele culto. E o irmão Francisco disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se nós não temos grandes projetos, mas ele disse nada, então coloque-o nos pequenos projetos da sua vida. Se você não tem um avião para pilotar, e sem Jesus você seria mal sucedido, convide-o para pilotar o seu carro. Se você não tem um carro, uma moto, uma bicicleta, mas não faça nada sem ele. Se você não tem uma moto, uma bicicleta, não caminhe sem ele. Se você não tem um restaurante para fazer uma comida bem chique, faça um cuscuz, mas convide-o para ajudar você a fazer o cuscuz. mas não faça nada sem ele. Sem ele vai dar errado. Lá na frente você está com problemas. Eu acho que isso é muito, muito importante. E os cristãos vão aprender que a vida sem Jesus não tem valor. E na verdade, na verdade, a nossa passagem aqui na Terra, ela só cria um sentido quando você sabe que você está aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque trabalhar por trabalhar não vale nada. Dinheiro por dinheiro não vale nada. que você nem leva. Então, você vai trabalhando, vai correndo, daqui a um pouquinho você diz, o que é isso, hein? Fiz tanto para não levar nada. Então, eu corri atrás do vento. Quando você entende que você vem aqui, que Deus precisa do seu testemunho, da sua fé, para ajudar alguém, que a sua vida é útil aqui, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu semelhante. E, sobretudo, para Deus. Porque nós devemos fazer tudo dentro deste Espírito. Quando Paulo disse para uma mulher ser submissa ao marido, ele estava se referindo que ela deveria fazer isso como ao Senhor. Quando Paulo disse que o homem deveria amar a sua mulher, ele disse da mesma maneira que o Senhor amou a igreja. Quando você vê o tratamento de um pai com um filho, é da mesma maneira que Deus trata você. Então, tem um sentido você viver. Quando você trabalha, trabalha por alguém, e Deus só criou toda esta beleza do universo por causa de você. Para ele, para mostrar que ele tem, que ele sabe, que ele pode, ele sabe que ele pode. tudo foi feito por nós. Tudo tem uma razão, tem um porquê. Então, você descobre que a sua vida tem razão, tem uma razão de você existir. Caso contrário, a vida fica, por isso o homem fica vazia, sem graça, e aí o homem vai para a bebida, vai para a droga, acha que o negócio é sexo, e depois vai ver que não é sexo, depois vai ver que não é droga, depois vai ver que não é bebida. e termina frustrado. É dinheiro, não é dinheiro. Então, tudo termina em nada. Eu acho que a razão de viver é Cristo. Eu trabalho, trabalho, corro, como eu disse esta semana, é interessante. Há uma razão porque a gente planta. Eu vim para o Nordeste, um garoto de 25 anos e tinha um objetivo, tinha um sonho, tinha um desejo de fazer alguma coisa para Deus. Eu vinha dentro deste espírito e corri, e não sei dizer para você, a vida toda foi dentro de um carro para baixo, para cima, às vezes fazendo viagem daqui para Goiás, três vezes por ano, para levar amigos e companheiros para reunião de ministros e noite sem dormir, às vezes com pouco dinheiro, dormia dentro do carro e às vezes não tinha muito, comia farofa, parava no posto de gasolina, comia uma farofa e mais a gente ia para as reuniões. Fazia qualquer sacrifício para ir e vir e carro furava pneu, não tinha estrada, estourava, ficava a noite no relento e bandido e correndo risco de vida na estrada e você trabalha e vai para um lado e vai para o outro e sem interesse. A única coisa era fazer alguma coisa pelo Evangelho, pelo Senhor. E assim é a minha vida até hoje. Eu vou a Natal, vou a Campina, vou a Recife e viajo e não tenho hora de dormir, não tenho hora certa para nada, para comer, quantas vezes a janta foi um saquinho de batata freita ali na estrada porque depois do culto já nem tinha nem restaurante aberto. E assim é a vida. Mas por que tudo isso? Para que tudo isso? Só tem uma razão, Cristo. Fazer, deixar um testemunho aqui, não tem outra razão. e continua a vida assim, sem Cristo nada tem sentido. Nada tem sentido. Pode escrever isso, sem Cristo nada tem sentido. Nós estamos olhando aqui uma família cheia de problemas e eu queria perguntar qual é a família que não está cheia de problemas. você pega a família do Abraão, você vai ver os problemas surgindo com o Abraão, buscando uma esposa, com o Abraão um problema por causa de seca, por causa de fome, problemas de Abraão com o seu sobrinho discutindo por causa de dinheiro, de posição. você pega o Abraão aqui, então, cheio de problemas com o seu sobrinho que foi preso e ele vai atrás e luta para poder resolver alguma coisa, mas por que que Abraão fez tudo isso? Por uma razão, porque Deus o chamou para deixar para mim e para você um testemunho. Tem uma razão. E eu fico pensando que às vezes na vida tem tantas coisas que nós não entendemos. Eu não quero falar isso para manchar de maneira nenhuma a imagem de ninguém, mas a maior inspiração da minha vida aqui na Terra como homem que eu convivi chama-se Joaquim Gonçalves Silva. Eu vou citar, ele é meu pai na fé. Ele foi um exemplo de vida como homem, como pregador, como administrador. É uma capacidade muito grande de polarizar, de aglutinar pessoas, sabe? Soube e sabe como conduzir assuntos. Eu tinha uma, tinha não, tenho uma admiração profunda por ele. é meu pai na fé. E ele foi um exemplo. Mas também deixou alguma coisa que aconteceu na jornada da vida dele que infelizmente manchou, maculou aquela imagem. Tomou decisões precipitadas, fez coisas que nada havia de coerente com aquilo que ele ensinou. E que ele ensinou e conduziu as pessoas a viver. Então, foi um momento de muita decepção, de muito choque para a minha alma de ver aquele quadro. Mas, se eu o encontro hoje, eu diria assim, de coração aberto, o senhor foi uma bênção na minha vida. tanto, mas bênção grande mesmo. Pode aplaudir mesmo, Marinho, porque eu mesmo aplaudo, porque ele foi uma bênção na minha vida. Não o tenho como inimigo, de maneira nenhuma, o respeito, mas, assim, porque, na verdade, as coisas boas que ele me ensinou, eu guardei. E aquilo que ele fez errado, foi uma bênção para mim, para não fazer igual. então, eu só quero dizer que aquele homem foi uma bênção. Porque, até as coisas ruins que a gente faz, servem para ajudar aqueles que são verdadeiros. Se você quer ver um Davi, na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, você vai vê-lo assim, você só olha o Davi se você olhar o Saul. um homem, um perseguidor, um iracundo, um desobediente. Então, o Saul foi usado para fazer um Davi diferente do que era o Saul. De saber perdoar, saber correr. E até as fraquezas de Davi, então, depois, mais tarde, servem para ajudar a gente. Não entra por esse caminho. Então, essa é a vida de Abraão, esta é a minha vida. E o irmão Brana disse a mesma coisa, eu espero que os meus erros sirvam de lições para você. Não faça, não entre. Se você for verdadeiro, você dirá isso aos seus filhos, às pessoas que convivem com você. Olha, eu errei aqui, eu falhei aqui, esse não é a maneira. Porque a vida vai amadurecendo a gente para a gente chegar até esta conclusão. há muita coisa que a gente faz que não é digna de elogio. Eu falo aqui de manhã hoje com vocês com o coração aberto de irmão para irmão. Minha maior alegria foi ter vivido o Evangelho estes 58 anos. Se eu tivesse que voltar a ser adolescente hoje, eu faria melhor do que eu fiz. Eu não me arrependo de ter casado virgem, eu não me arrependo de nunca ter fumado, nunca ter bebido, eu não me arrependo de ter jogado a minha vida no Evangelho, nunca, de maneira nenhuma. Para mim, foi a coisa mais gloriosa que eu fiz. Portanto, se tivesse que fazer, faria e faria melhor. Sabia até evitar os erros que eu já cometi. Então, a gente tem que olhar e ver as coisas assim. na vida. Amém? Não precisei, não preciso, não acho que é bonito, não acho que é decente, não precisa de um homem ter mais de uma mulher. Se eu tive duas, é porque eu fiquei viúvo, porque não me interessa. Nunca me interessei por outra. E só assim, eu acho que a vida é desse jeito. A gente precisa de saber. Então, eu acho que o meu testemunho, a minha vida para os meus filhos, e quem sabe amanhã para os meus netos, eles vão olhar e dizer, o vovô foi um homem assim. Ou meus filhos dirão, meu pai foi assim. E meu pai errou aqui, eu não vou errar, não. Eu, a gente tem que entender essas coisas. Então, quero falar para você, existe uma razão pela qual eu encontro motivos para viver. e este é Cristo. E o meu alvo em Cristo é chegar a ser perfeito. Não me conformo com a qualidade de vida que eu tenho. Todo dia eu dou uma beliscada em mim e disse, você precisa de melhorar. Você não está bom ainda não. Quando você erra, você sabe que você errou. Amém? Glória a Deus. Assim é a vida. Aí você encontra a razão para viver. Mas essa família aqui, nos nossos últimos cultos, nós falamos sobre casamento, casamento de Esaú, depois o casamento, a recomendação, a preocupação de Rebeca em não deixar o filho casar com as filhas de Canaã. Depois vimos o próprio Isaac pegando o Jacó e mandando de volta para a família dos seus pais para se casar lá. E vimos o desespero de Esaú que houvera se casado com mulheres cananitas, filhas de Ete, que trouxe tristeza e amargura para os seus pais. E agora, vendo que Isaac abençoara a Jacó e mandara a casa dos seus parentes para de lá tomar uma mulher e se casar, ele comete uma segunda bobagem, um erro produzindo outro erro. Porque é assim, quem é que está aqui que nunca errou? Se você erra e arrepende-se do seu erro, você fechou a porta para o erro. mas se você erra e não se arrepende do seu erro, você deixou uma porta aberta para cometer um segundo erro. Deixa eu tomar aqui, dar exemplo para você ver. Se nós olharmos a vida de Davi, nós vamos encontrar o Davi assim, cometendo um erro. Era tempo de guerra, ele ficou em casa. Esse foi o primeiro erro. a comissão dele era estar na frente da batalha. Primeiro erro. Estando em casa desocupado, todo mundo sabe que mente vazia é a oficina do diabo. Quando gente não tem o que fazer, começa a inventar moda. Estando em casa, saiu à tarde no seu terraço, viu uma mulher tomando banho, nua, a desejou. Olha o segundo erro. Um erro vai chamando o outro. Ele poderia virar as costas e dizer aquela mulher ali tem um mau caráter. Ela não serve para ser minha mulher porque eu não vou querer uma mulher que outros vão ver ela tomando banho. Então, ele devia ter virado as costas, mas ele acobiçou. Terceiro erro. Aquele espírito de cobiça ficou sobre si e ele mandou perguntar de quem ele era. descobriu-se que ela era uma mulher casada. Eu vou falar usando a linguagem do irmão Bano. Um homem que mexe com uma mulher casada devia ser castrado. Mais um erro. Pronto. Descobriu que ela é uma casada. Quem é o marido dela? Um soldado fiel. Então, aí vem, sabia quem ele era. Mas a força do seu poder e da sua posição inquiriu que trouxesse aquela mulher para si. E aí ele se deita com ela. Já vai o quarto erro. A mulher manda dizer para ele que está grávida. Aí ele vai fazer um quinto erro que é um ato de hipocrisia. Chamar o marido da mulher para ele se deitar com ela para enganar o marido dizendo que o filho era dele. lá vai o sexto e o sétimo erro que aí o homem rejeita aquilo e ele mais uma vez insiste em enganar o seu próximo e embebeda o seu soldado, embriaga o seu soldado e ele ainda não vai. Depois de embriagar ele faz um outro ato de covardia. Escreve uma carta para o seu comandante para colocar aquele homem na frente da batalha para matá-lo. Matou o homem. Então você pega quantos erros por causa de um primeiro. Então um erro sempre produzirá outro erro. Sabe? Um abismo chama outro abismo. Então quando você tem um erro na sua vida deixa eu dizer não o oficialize reconheça que aquilo não está de acordo com a palavra. Olha, nós estamos estudando um assunto aqui na vida de Abraão sobre eleição. Aí eu recebi um e-mail e a pessoa me pergunta assim mas gente isso é uma coisa tão simples. Escuta, como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Olha que pergunta. Pastor, me diga qual é a característica de um eleito? Como é que eu sei se eu sou eleito ou não? Como é que a gente sabe ser eleito ou não? Pediu até que eu respondesse na escola bíblica. Como é que eu sei se eu sou eleito ou não? É simples. Nós estamos falando sobre casamento. Vê se o teu espírito está casado com Cristo. Quer ver o que é eleição? É assim, vê casamento. Casamento não é junção de corpos. Casamento são mentes parecidas, sentimentos iguais, ideais iguais. Vê se na sua vida você sente e vive como Cristo. Seu sentimento é de ódio, é de vingança, seu sentimento é de maledicência, é de difamação, seu sentimento é orgulhoso, é para você. Você pensa, sabe, mais em você. Pensa você, para você entender o que é estar casado com Cristo. É assim, você deseja adulterar, mentir, roubar, sabe, você carrega dentro de você escondido num pensamento um desejo que é desigual, que é desacordo, que está em desacordo com a Bíblia, você sabe que você não está casado. Porque você vai ver que a Bíblia diz assim, grande é este mistério, digo, porém, do homem e da mulher. O homem deixa seu pai, sua mãe se une a sua mulher e se torna uma só carne. Então, Paulo usa essa linguagem. Aí você vai e diz assim, grande é este mistério, digo, porém, de Cristo e da igreja. Como é? A igreja e Cristo se tornam um. Então, você e a palavra são um. O que diz a palavra tem que estar dentro de você. Eu não estou falando, eu não disse que tem que estar nesta carne sua, essa carne sua não vale nada. Se alguém pisa no seu calcanhar, você quer explodir, mas isso é lá dentro. É isto lá dentro ou é isto do lado de fora? Do lado de fora é carrapicho. Nunca deixou de ser carrapicho, mas do lado de dentro precisa ter uma natureza de trigo. Então, o carrapicho quer grudar, quer brigar, quer discutir, mas lá dentro tem uma outra natureza de assim, não, aqui não, aqui não, você não vai agir assim não. Então, precisa de ver lá dentro. Eu não posso dizer para você se você é eleito ou não, você é que sabe. Você é que conhece o teu espírito lá dentro, o teu homem interior. sou eleito, mas se você é eleito, mas lá dentro você sabe. Você deseja o mundo, as modas, ser falso, ser hipócrita, você acha que isto é bonito? Lá dentro, quando você faz uma coisa errada, você se envergonha e se arrepende. Você é que sabe se você é eleito. Quem é eleito não está querendo dizer que a pessoa não vai errar, não. Você pode pegar todos os escolhidos de Deus na Bíblia e todos eles erraram. Mas vê se eles permaneceram no erro. A Bíblia é clara em dizer, errar é humano, permanecer no erro, diabólico. Então, quem discerne essas coisas é você. Então, a gente para para pensar aqui que muito mais do que a junção de um corpo aqui com outro corpo, sabe que é mais ou menos isso que eu vou dizer assim, muito mais do que estar sentado junto com irmãos e irmãs aqui nesta manhã, será que a nossa fraternidade é de mentes parecidas? Será que nós amamos uns aos outros? Será que nós sentimos na alma quando um irmão sofre? ou lá no fundo às vezes achamos coisa boa, bem feita, está pagando pelo que ele fez? então você sabe que você não está casado com aquele pessoa. E aí nós temos, por exemplo, um ato que é um ato extremamente íntimo, o mais íntimo da igreja que se chama Santa Ceia que é a comunhão, que na verdade nada é um retrato daquilo que vai refletir, a Bíblia diz assim, eu não tomarei mais convosco até que tome na casa do meu pai. O que vai acontecer? Aquela ceia acontece aonde? Na festa de casamento de Cristo com a igreja. Então se você vem tomar a ceia aqui, no fundo do seu coração, você não está casado com o seu irmão, você pode guardar essa frase aqui, ela é perene, é verdadeira e ela vai te acompanhar, você não passa de um Judas. Porque o único que estava na comunhão naquela noite com Cristo e que não estava casado com o resto do grupo era o Judas. É isso que a gente tem que olhar. Eu estou em desarmonia? Mas por que eu estou em desarmonia? Aí eu paro para pensar, às vezes as pessoas vêm, pastor, mas olha, eu vejo, meu irmão foi embora, o que aconteceu? Tropeçou, saiu, estava nascer esse mês, no outro mês já está ali fumando, bebendo, está ali com outra mulher ali, o que aconteceu? Será que a pessoa teve oportunidade ou não teve de se limpar? O que é que eu digo para vocês de coração? Pessoas vêm e se assentam aqui e lá dentro eles sabem que não existe semente de vida e que o sentimento dele é sujo. Se ele tivesse desejo de se limpar, ele botaria a cara no chão aqui antes que o culto terminasse e diria Deus, não deixa eu ir para casa com esse sentimento, nem quero mais esta maneira de viver, nem de agir, nem de falar, tira isto, afasta, e ele vai lutar com aquilo até aquilo se afastar da vida dele. mas quando não tem, entra aqui, sai aqui, vai ser a mesma coisa na segunda-feira, nada aconteceu no domingo. Então a gente para para analisar o que é casamento, nós estamos olhando aqui um casamento que não é a questão de estarmos assentados juntos aqui um ao lado do outro, mas será que nós estamos casados no Espírito? Será que puxamos todos para o mesmo lado? Será que desejamos que todos sejam bem-sucedidos? Será que somos felizes em ver o seu próximo feliz? Ou será que nós sentimos bem em ver a desgraça atingir os outros? E vou mais, será que nós nos descansamos pensando que alguém se perde e nós nos salvamos? Para começar, eu não sou digno de ser salvo, e você também não é. Como é que nós podemos assentar numa cadeira e dizer eu sou eleito, sou predestinado, sabe? Eu sou bom. e ali fora tem um monte de gente que está ali numa situação difícil, será que você é melhor do que ele? Será que somos melhores do que ladrões, do que prostitutas, do que pessoas que estão em qualquer sistema denominacional? Errado, não existe nada de melhor, existe um Deus bom, existe um Deus maravilhoso. não tem esse sentimento, sabe? Eu passei ali de um maconheiro ali, aí você se sente melhor do que ele. Se Deus tirar a mão de misericórdia, você é pior do que o maconheiro. se não fosse o senhor, olha, eu não sei onde eu estaria nem o que você estaria, eu nem teria família, nem você teria família, nem você teria nome, nem eu teria nome, se nós estamos aqui, nós devemos tudo ao senhor Jesus. E tem mais uma coisa, não somos melhores do que ninguém que está em qualquer sistema denominacional, não. E tem gente que está no catolicismo, eu falei isso aqui quinta-feira, e pode até ser uma coisa chocante, mas, e se eu prego, sei lá, desde que comecei a pregar, se você pegar cachaça, botar em uma garrafa, em outra garrafa, em outra garrafa, em outra garrafa, e botar rótulo, 51 caranguejo, tatuzinho, não sei mais o que, pirassununga, botar um monte de rótulo, mas o conteúdo é cachaça, só muda o rótulo. Quando você olha o sistema denominacional, todos a Bíblia qualifica como o mistério da grande Babilônia. Olha, o conteúdo é um só. Então, o espiritismo é produto do catolicismo. Por quê? Porque o espiritismo faz invocação do espírito daqueles que morreram. O catolicismo bota os que morreram como intercessores. Então, a mãe do espiritismo é o catolicismo. Começa assim, começa assim. Se as doutrinas das igrejas evangélicas que você olha, não são nada mais do que a igreja católica. porque Martim Lutero nunca pensou em fundar uma denominação chamada protestante. Martim Lutero queria fazer alguns ajustes na igreja, a igreja expulsou, mas a verdade é que até a teologia chama o movimento evangélico de movimento pós-reforma, mas é o cristianismo católico reformado. Então, é um catolicismo com uma mão de tinta a mais. é só um disfarce, é uma mão de tinta a mais. Então, quando você olha, todos estão todos dentro do mesmo patamar. Aí você estufa o peito e diz, mas eu sou o eleito. Sabe onde estava? Muscular. Você não saiu de lá porque você descobriu que você é o bom, que você não entende. A verdade é esta, sabe? Ouviu-se uma voz do céu que disse, sai dela, povo meu. Foi lá e te chamou. Não é produto nosso, não. Não tem nada que você é melhor. Então, não temos que fazer julgamento e considerar-nos melhor do que qualquer pessoa que esteja no espiritismo, no catolicismo ou no protestantismo. Não é produto nosso. Isto é misericórdia de Deus. Como é que podemos xingar um homem de sem vergonha de adúltero quando se Deus tirar a mão de nós, nós fazermos a mesma coisa? Hã? É verdade. Mas vamos aqui. Eu falei isso aqui, domingo. Nós precisamos, é disso, sabe? É de entender que tudo na nossa vida nós devemos ao Senhor Jesus. Tem alguém que tem coragem de dizer, eu devo tudo a Cristo? Eu devo tudo a Cristo. Não saia desse lugar não, continue aí nesse lugar. Continue como devedor a Cristo que vai criar um sentimento de gratidão no seu coração cada dia mais. Então você encontra cada dia mais razão de viver, porque você é um devedor eternamente a Cristo. Se não for ao Senhor, nós estaríamos perdidos. Amém? Amém? Então você vê, não é só o fato da trindade. Aí quando você para para ver assim, a questão é exatamente esta. Você vai encontrar cada qual com seu igual. Por que a denominação não conserta? Você acha que tem gente que não... Melhor dizendo, você acha que os pastores desta cidade não assistem o programa Fé Perfeita? Você acha que muitos deles não pegam carona com o que nós estamos pregando? Mas fazem seleção do assunto que é interessante. É verdade. É uma coisa real. E não é só pastor da denominação, não. Tem muito pastor da mensagem que fica escutando aqui. Estou falando para eles agora. Quem sabe tem algum lá escutando para poder pegar o assunto para pregar do culto à noite. E a internet tem essa beleza hoje. Vou ver o que o César está pregando hoje. Aí eu solto uma frase e está aqui a mensagem da noite. Acabou. E está certo? Não tem nada errado, não. Eu não sou dono da mensagem, não. Se Deus colocou uma frase do coração dele para pregar, louvado seja Deus. Não sei o que eu sou o bom, não. Mas é verdade. Porque essa é uma coisa normal. Eu me inspiro no irmão Francisco. Quando ele prega, às vezes a igreja está longe, mas eu estou pregando lá na frente numa frase que ele falou. E anoto, depois vou pregar sobre aquilo. É assim. É nacional. Então, você quer ver uma coisa? É assim. mas, voltando aqui, então, a gente para e fica analisando essas coisas desta maneira, assim. Quando nós estamos olhando sobre eleição, que nós olhamos que nós não somos nada, que, na verdade, toda decisão em nos escolher foi de Deus. é assim. Isso é uma coisa que você vai ver. Pode pegar uma dúzia de ovos e colocar debaixo de uma galinha para chocar. Se você pega um ovo de uma galinha que não andou com o galo, vai chocar. Vai ficar guro. Verdade? Mas vai ficar debaixo da galinha. Mas não vai nascer. Não tem vida dentro dele. Então, quem não estava na mente de Deus, não adianta querer estar. Pode estar dentro da igreja, mas nunca vai manifestar vida eterna. Está me entendendo? Então, na verdade, é esta, sabe? Quem foi que escolheu? Foi ele. Quem é que colocou este ponto de vida dentro de você? Foi ele. aquele ponto de vida ao fazer contato com a vida que é Deus, não tem como negar. Está aqui, ela vai revelar o propósito divino aqui na terra. Então, não é homem, é Deus. Estão me entendendo? Então, vem aqui. Este é um grupo de pessoas e quando você os olha na Bíblia, eles não fizeram nada. A Bíblia diz antes que Jacó e Exaú fizessem coisa alguma, amei Jacó e aborrecii Exaú. Quando você olha por que Deus aborreceu Exaú, só por uma razão. Não porque Exaú vendeu a primogenitura. Olha, a única coisa que fez Deus virar as costas para o Exaú foi a classe de espírito que Exaú possuía. você olha o coração de Exaú e olha o coração de Caim. Eles são idênticos. Idênticos. Você olha o coração de Caim e olha o coração de Satanás, eles são idênticos. Então, irmão Brana para e diz assim, pássaros da mesma plumagem andam juntos, ou seja, cada qual com o seu igual. Não tem aonde você correr. Não tem para onde você ir. Então, você entende, sabe, quando eu disse, quem é o eleito é aquele que está casado com Cristo, mas isso não é de você. Por que que todo mundo, todas as pessoas do mundo não têm um sentimento puro com os outros? Por que que todos não desejam ser santos? Por que que todos não desejam ser bons? Por que que todos não desejam ser fiéis? Por que que todos não desejam ser honestos? Por que que todos não repudiam o adultério? Por que que todos não deixam a hipocrisia? Por quê? Por que que alguns não querem isso na vida deles e outros querem? Você vai ver e cada qual vai andar com o seu igual. E a grande parte da sociedade casou com isso. mas nós estamos aqui o que todos nós queremos é ser iguais a Cristo. É verdade? É isso que está no seu coração? Se é isso que está no seu coração diz assim que isto seja na minha vida. Amém! Amém! Amém quer dizer que assim seja! É o que eu desejo! Mas se há um outro sentimento por que que a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Então este é o eleito. Agora esta semana mesmo o pastor Antônio aqui de Sapé ele veio visitar minha casa. Aí ele se assentou em casa e disse pastor César eu vim aqui para conversar com o senhor sobre este assunto que está girando sobre eleição e salvação. Estou sentado comigo aí disse olha eu tenho muito que agradecer ao senhor muita gratidão pelo que o senhor fez por mim tenho que te pedir perdão pelas coisas erradas que eu já fiz reconheço que o senhor é meu pai na fé mas eu quero saber entender sobre este assunto que está sendo falado sobre eleição eu disse o senhor estava na reunião de pastores e eu preguei três horas sobre este assunto para os ministros e depois deixei um culto inteiro à noite para que os ministros se pronunciassem sobre o assunto e abri um espaço e disse olha o culto da noite está aí o pastor Messias você procura-o se inscreve para poder falar no culto da noite nós podemos passar a noite aqui ouvindo os pregadores sobre este assunto nós tivemos apenas dois pastores que se inscreveram para falar um tinha uma pergunta e o outro queria apenas dizer da sua felicidade de ter ampliado o seu conhecimento que eu tinha falado e eu o escalei para vir pregar aqui que foi o pastor Wilmer então nem falou na verdade tivemos um irmão só para falar e eu disse para aquele pastor Antônio o culto estava aberto a oportunidade estava aberta para ele disse eu esperava que fosse aprofundar mais o assunto e eu disse por que o senhor não levantou e aprofundou o assunto eu estava lá para responder as perguntas eu estou contando exatamente o que nós conversamos mas havia e há outros irmãos eu não vou citar nome mas que tinha e que fizeram até uma tempestade com o assunto estavam assentados mas não tiveram a grandeza de levantar para falar e isto é uma coisa feia porque o profeta William Branagh ele é um exemplo ele disse quando você tem uma reunião você tem oportunidade para falar então aquela é oportunidade para falar mas quando você sai dali e começa a falar lá fora ele diz você tem um espírito errado as coisas são assim desta maneira então eu até pedi para os obreiros que estavam na reunião que mesmo que estivesse extremamente glorioso e boa a palestra que não comentasse um com os outros mas que viessem à noite e fizessem o seu comentário se eu desaprovo a sua desaprovação ou sua aprovação foi assim que nós terminamos a reunião muito bem como o pastor Antônio disse não eu não me aprofundei não me levantei porque não me cabe não me cabia aprofundar o assunto até porque eu congreguei com o senhor oito anos e faz mais onze que eu estou em saber e eu disse o senhor ouviu eu pregar isto há vinte anos atrás ele disse ouvi então tem vinte anos que o senhor sabe que eu não mudei uma vírgula daquilo que eu prego e não é vinte são trinta sempre preguei a mesma coisa sobre o assunto por quê? porque este livro aqui chamado as sete eras da igreja é o abecedário da fé que nós temos se a pessoa não conhece nem o abeced como é que vai discutir álgebra? ponto um foi assim então eu disse o assunto é este aí ele me fez uma pergunta disse eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor o senhor está ensinando que depois da morte nós vamos fazer intercessão por alguém eu disse bom eu não sou Santa Maria e a igreja católica que disse que Santa Maria rogai por nós agora e na hora de sua morte na hora da nossa morte disse bom eu não sou da igreja católica que os santos depois que morrem vão fazer intercessão pelos que estão vivos nunca ensinei já ensinei isso aqui? não nunca ensinei nunca ensinei uma bobagem o que eu tenho ensinado eu vou dizer para o senhor e eu estou falando disso aqui nesta manhã porque eu prometi para ele de falar falei quinta-feira tinha menos irmãos estou falando hoje novamente eu disse para ele vou falar para o povo porque não é bom que o senhor fale porque está havendo mal entendido eu vou dizer para o povo exatamente repetir para que saia na internet quem estiver em casa ao redor da nação confira as coisas que eu estou pregando se não vou dizer a mesma coisa estou dizendo que o eleito é aquela classe de pessoas que Paulo disse que a obra a respeito deles é uma obra já consumada e não foi consumada na terra ela foi consumada antes da fundação do mundo porque você vai para Romanos 9 e diz aos que Dantes conheceu a estes predestinou aos que predestinou a estes chamou aos que chamou a estes justificou e aos que justificou a estes glorificou então dentro da visão de Deus a obra está feita porque o nome deles está colocado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo então não há o que fazer mais a respeito deles eles no tempo o próprio reconhece que são eleitos ou não e aí você olha para dentro e você sabe se teu espírito está alinhado com esta Bíblia não adianta tentar discutir com Deus esse não é o espírito do eleito esse é o espírito do diabo se você para para discutir com a Bíblia eu já sei que espírito você tem imagine se eu posso discutir com isso aqui muito bem então você pega e olha aqui conheceu predestinou chamou justificou e glorificou pega a fase do verbo está no passado presente ou no futuro tudo é passado predestinou conheceu chamou justificou tudo é uma obra passada acabou não tem o que fazer este é o eleito agora você vai ver que nem todos são eleitos e nem todos se perdem aí já tem um outro plano eleito é chamado deixa eu explicar isso bem claro eleito é chamado a esposa do cordeiro por favor quantas irmãs estão aqui levante as mãos aqui todas as mulheres que estão nesse auditório por favor só me dá um sinal com a sua mão olha aí tantas mulheres estão aqui mas só tem uma que vai para casa comigo esta é minha mulher só tem uma que dorme comigo é minha mulher só tem uma que é íntima a mim é minha mulher então existe milhões de pessoas que estão em igrejas diferentes mas só uma vai no arrebatamento estes são os eleitos a noiva estão me entendendo não quero dizer que vocês não são boas mulheres até tem pode ter mais bonitas mais novas mas não vão para casa por quê? porque a questão é assim é uma escolha de Deus eu escolhi casar com ela Deus escolheu um povo para ser chamado pelo seu nome amém? você está entendendo o que é eleição? é isso Deus escolheu agora e o resto não presta? não, não é assim o resto não presta? não, não é assim o resto não estão dentro deste patamar então a noiva é aquela que vai para casa é aquela que reina é aquela que governa é aquela que está tomando decisões é aquela que vai governar o planeta esta é a noiva você encontra que fora da noiva não haverá pessoas que entrarão para Nova Jerusalém na qualidade da noiva mas que habitarão o planeta isto é depois que passar o milênio e vier o trono branco do julgamento preste atenção que você vai entender que o mundo está na condição que está porque Satanás está influenciando as vidas das pessoas mas o dia em que Satanás for lançado no lago de fogo nunca mais haverá pecado na terra verdade ou não é verdade? porque quem provoca o pecado o pecado é ele então vamos aqui vamos sentar no trono do julgamento o estou falando do abecedário o profeto William Brana na página 236 das eras ele disse assim haverá multidões que entrarão na vida sem nunca ter nascido de novo ou seja quem nasce de novo é a pessoa para a qual este livro de redenção foi dedicado deixa eu dizer há milhões de bíblias vendidas mas esta bíblia não foi escrita para eles foi escrita para os eleitos esta é a história da redenção ou seja que ele tem um projeto de vir buscar e salvar os que se haviam perdido mas quem se havia perdido aqueles que ele predestinou antes da fundação do mundo os demais não são beneficiários com a morte de Cristo deixa eu explicar bem claro isso aqui o sangue de Jesus ele só é efetivo na vida do eleitor preste atenção preste atenção no assunto o sangue de Jesus só é efetivo na vida de um eleito por quê? porque nós não pregamos a química do sangue o sangue de Jesus você pode passar num pecador a igreja católica diz que tem o santo sumário você podia pegar se tivesse ainda um balde cinco litros do sangue de Jesus e passasse sobre um pecador ele continuava ser pecador acho que até aquele homem que furou Jesus lá que saiu água e sangue acho que voou sangue nele será que ele foi salvo porque o sangue caiu nele? sangue não é a questão a questão é a célula que se rompeu naquele sangue a vida que estava no sangue tem que voltar sobre você e isto só volta para quem nasceu de novo o novo nascimento promove a você uma integração então você muda de vida a natureza é mudada é afastado de você o desejo de pecar e é colocado em você o desejo que se chama se tornou participante da natureza divina então o mundo morre a moda morre os desejos morrem as maldades morrem você olha para dentro do seu coração e lá dentro você encontra um homem segundo a imagem e semelhança de Deus ainda que o lado de fora esteja corrompido porque ainda não foi trabalhado está me entendendo? então deixa eu voltar aqui o sangue de Jesus só é efetivo para a noiva muito bem mas quando vier o arrebatamento o sangue sai do propiciatório está certo? então não tem mais remissão de pecados muitas pessoas depois que o arrebatamento acontecer vão cair em si e dizer não se eu assisti aquele programa olha eu ouvi aquela mensagem meu pai me falou minha mãe me falou meu amigo me falou eu conheci uma pessoa assim fiquei e muitos se rejeitarão a se curvar a pressão do sistema mundial que a besta vai impor o que vai acontecer? eles vão morrer eles não fazem parte daquilo então você tem o cumprimento da Bíblia que diz que não poder comprar nem vender a perseguição e a morte virá um período terrível na grande tribulação essas pessoas morrem no período da tribulação elas não foram salvas pelo sangue de Cristo elas deram a sua vida não foi o que Cristo fez por nós Cristo morreu em nosso lugar mas elas darão suas vidas este é um grupo que lá no julgamento final Deus vai julgá-los pelo que eles fizeram estão me entendendo? então pegue este grupo aqui muitos não aceitarão a marca da besta mas não foram no arrebatamento este grupo e entre tantos eles é chamado na Bíblia de as virgens nécias ou seja na verdade o Espírito Santo não veio o azeite que elas não tiveram o azeite não veio a vida delas elas não receberam o Espírito Santo mas por que não receberam? porque não eram parte da noiva porque o Espírito só será dado aos filhos vocês estão me entendendo? então o que nós estamos olhando aqui isso aqui não é leite desnatado isso aqui é a verdade então o profeta os chamou de pessoas boas que foram fiéis que foram trabalhadoras que foram que fizeram que fizeram alguma coisa pelo evangelho mas que de alguma maneira ficaram deixa eu dizer aonde estão eles? estão aqui dentro da mensagem e estão dentro de todos os sistemas religiosos da igreja católica a igreja evangélica então pare aqui se alguém porque eu sei o doutor Marcos o senhor conhece algumas pessoas sinceras e fiéis no mundo religioso aí fora? conhece eu também conheço pessoas boníssimas mas por que não se abrem para a verdade? por causa de um cargo de uma posição sabe de uma situação de uma ideia própria mas a verdade não se abriram por falta de eleição porque o eleito vai se alinhar com a palavra se você gosta ou não gosta a palavra é a palavra final para qualquer assunto mas eu não quero dizer que não são salvos porque qualquer estudante da Bíblia vai ver que o quadro da Bíblia no Gênesis é assim se você não conhecer o Gênesis você vai se perder completamente o quadro da Bíblia é assim quem é que veio primeiro o Enoque ou o Noé? está vendo que muita gente não sabe viu que muita gente não sabe ficou tudo calado eu perguntei para você quem foi que veio primeiro o Enoque ou o Noé? o Enoque foi arrebatado depois veio o pai de Noé para depois vir o Noé e o pai de Noé era filho de Enoque para depois vir o Noé então preste atenção o Enoque é a figura daquele que vai o Noé é a figura dos que se salvam através do saculejo da arca 40 dias de chuva mais 110 dias para as águas baixarem de agonia trancada lá dentro sabe são salvos pela tribulação está me entendendo? a figura da Bíblia é aqui é aqui a Bíblia tem que ser olhada como ela é não foi colocada nestas ordens apenas para fazer fazer quadros não é que antes da tribulação haverá o arrebatamento estão me entendendo? então este é o Enoque e este é o Noé então aqui está aqui está o eleito que se vai no arrebatamento mas depois do arrebatamento vem a tribulação e muitos se salvam escapando através da tribulação então entre eles você tem a Virgem Nécia que são pessoas boas que contribuíram com a obra que se esforçaram que viveram o que eles podiam crer praticaram aquilo que podiam crer mas por faltar a eleição não faziam parte da noiva e eu não quero dizer que são ruins porque não são todas as mulheres boas e bonitas que vão para casa comigo você elegeu uma para ser sua esposa e Cristo elegeu uma para tomar o seu nome e acabou se ele quisesse ter posto todo mundo o problema era dele ele poria todo mundo mas quando ele escolheu um povo especial para si ele escolheu um povo especial e eu não sou melhor do que ninguém estou aqui dizendo obrigado senhor por ter me escolhido esta é minha fé e minha convicção está me entendendo? então você tem aqui um primeiro grupo chamado Virgens Nécias pessoas uns morrem outros são bons mas de alguma maneira ficaram para trás por não terem sido seladas com o Espírito Santo e aí eu paro Espírito Santo não é pular Espírito Santo não é falar em língua Espírito Santo não é botar a Bíblia debaixo do subaco para ser desodorante Espírito Santo não é carregar mensagem também aqui e dizer eu conheço todos os parágrafos nada disto vale Espírito Santo é uma fé genuína na palavra Espírito Santo é assim ó uma vida diária Espírito Santo é assim uma vida emocionada como é que eu não sou emocionado havendo tantas pessoas no mundo Deus me elegeu Espírito Santo é assim você olha para fora e o seu coração geme de saber que há pessoas que estão nas trevas que vão sofrer você não é feliz com a miséria de ninguém porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvassem e eu não estou desejando ver ninguém no inferno estou desejando que as pessoas encontrem graça para chegarem no final e se salvarem primeiro grupo Virgens Nessas segundo grupo Virgens Nessas está em São Mateus 25 segundo grupo São Mateus 25 no trono do julgamento preste atenção para você entender no trono do julgamento você se lembra que eu disse que Cristo e sua igreja são um como o marido e a esposa são um que eu disse que isto era um mistério você sabe que a noiva e o espírito dizem a mesma coisa você sabe que o seu espírito está alinhado com a palavra você pode dizer amém a isso então você para vamos para o trono branco do julgamento o sentimento seu é o sentimento de Cristo e o sentimento de Cristo é o sentimento seu pare aí agora entenda é onde muita gente entendeu o mal você diante do trono do julgamento aí eu disse isso muitas vezes aparece seu pai eu falei para o pastor Antônio aparece seu sogro falei para ele desse jeito aparece vamos tomar seu sogro estou falando com o pastor Antônio agora aparece seu sogro nunca creu no evangelho não é que você vai chegar ou a irmã Maria vai chegar lá para ele e dizer assim Jesus meu pai está ali nós não vamos fazer um carnaval lá senão vai virar uma feira de farinha lá e dizer esse é meu lá quebra o lugar dele é meu primo aquele ali é meu sobrinho aquele ali é minha irmã aquele ali não existe nada disso não tem nada disso não tem essa feira de farinha lá não o sentimento do seu coração é o sentimento do coração de Cristo seu espírito está alinhado com ele agora olha se você tem desejo de mandar alguém para o inferno presta atenção no que é a coisa então isso aqui é salvação para apenas povoar terra seu sentimento é o dele hoje o seu sentimento é um sentimento humano que é chamado de amor filho e o amor filho é um amor apenas carnal mas Deus tem um amor ágape e o amor ágape é a multiplicação por milhões e milhões de vezes do sentimento que você tem é um amor puríssimo é o amor que você não explica porque Deus te amou e porque Deus te salvou e porque Deus gosta de você e porque Deus um ser tão santo anda com você e quer habitar dentro de você me explica isso você acha que você é digno disso porque você vem à igreja porque você dá dismo porque você veste comprido isso não fala nada a mesma coisa é assim lá aqui na terra se alguém faz um favor para um filho meu eu quero retribuir se trata bem mas eu sou feliz aquela pessoa tratou bem meu filho você sabe que Cristo e você são a mesma pessoa aí chega no julgamento e ele vê lá o seu parente disse venha pra cá não ele não pode não por quê porque pra mim um copo d'água não salva ninguém uma roupa não salva ninguém um prato de comida não dá direito uma pessoa sair salva mas Deus pega isso e multiplica milhões e milhões e milhões de vezes e quer retribuir fazer um copo d'água ser tão valorizado que disse eu estava com sede e você me deu de beber e agora eu quero te retribuir e a pessoa regala os olhos mas eu disse é quando foi que eu te vi com sede veja só a noiva e Cristo são a mesma pessoa ele disse quando você fez a este quando você fez a ele você estava fazendo a mim porque a noiva e Cristo é o mesmo você está entendendo tanto é o mesmo que está aqui a noiva e Cristo são o mesmo marido e mulher são o mesmo preste atenção assim esta é a verdade esta é a razão porque estamos no tribunal com ele porque ele e nós somos o mesmo essa é a razão porque a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo mas julgar o mundo quando assentarmos com Cristo no tribunal disse Paulo então você vê que não é você o mesmo sentimento que estava em Cristo está em você e as pessoas que conviveram com você aqui que serão julgadas por você serão julgadas de acordo com o sentimento de Cristo que está no seu coração será que vocês estão entendendo? não é que você vai dizer Jesus meu pai Jesus minha mãe Jesus meu primo não tem isso não você nem dirá coisa alguma então nós não estamos pregando que vamos fazer intercessão lá não nós fazemos aqui aqui oramos pelo pai pela mãe pelos irmãos pelos parentes escutem bem por favor escutem bem você ora com fé e entrega aquilo na mão de Deus e nunca duvide mas meu pai continua meu filho que eu não tenho nada com isso a maneira que Deus vai fazer para poder salvar se você pede a salvação de alguém em vida Abraão pediu a salvação de Ló em vida Deus sabia a maneira que ele iria usar para salvar Ló do fogo que destruiu Sodoma e Deus sabe qual método ele usará para salvar os seus que você intercedeu por eles o assunto é este ninguém está falando intercessão depois que morreu não o irmão Brana disse respondendo uma pergunta como é que eu posso usar e entender a escritura creio no Senhor Jesus será salvo tua e tua casa o irmão Brana disse da maneira que você creu para a sua salvação creia para a salvação dos seus parentes ou seja ore entregue agora eu pergunto Deus pode falhar com a sua palavra ele disse se você pedir crendo você pode passar céu e terra pode passar essa vida quando chegar na hora final sua oração vem ao coração de Deus ele não pode quebrar a sua palavra ele verá a sua fé e o seu pedido e olhará aquilo que aquela pessoa fez agora isto preste atenção isto é diferente daqueles que voluntariamente pisam o sangue de Jesus para estes a Bíblia diz que não há mais esperança voluntariamente quer saber quero nem saber de evangelho nem de Deus nem de nada vou viver a vida que eu quero você acha que vai ter esperança para ele pode ser meu filho pode ser quem for eu não posso Deus não pode quebrar a sua palavra mas você sabe que há tantas pessoas que foram boas para você mas por falta de eleição não estarão onde você está não estarão então é um fato diferente preste atenção o irmão Bruna vem e diz São Mateus 25 aqueles que foram bons para a noiva aí eu como pregador deixa eu falar bem claro deixa eu tirar meu casaco aqui para ficar bem íntimo com vocês não tem ninguém de paletó só eu vem dentro de casa nós estamos conversando na nossa mesa aqui agora deixa eu falar eu como pregador tentando fazer a igreja entender isso eu disse aqui no público assim olha então você pega uma mãe que cuidou de você que lavou sua roupa que deu comida que passou a noite acordada e tetetei não sei mais o que ou o seu pai que foi lá e suou a camisa e te deu comida você acha que naquele dia isto é esquecido? foi isso que eu quis dizer porque na verdade Deus vai valorizar tudo o que se fez por um filho dele porque não fez por um filho dele fez por ele você está me entendendo o que eu estou dizendo? é isso tentando ver se a coisa é mastigada você entende então você tem aqui um segundo grupo aqueles que são bons para os filhos de Deus terceiro grupo como Deus mandaria para o inferno pessoas que nasceram cresceram e nunca ouviram a respeito do evangelho tribos indígenas povos nas regiões remotas da terra que nasceram lá não sei da onde na brenha do calcanhar onde o Judas correu e escondeu a bota e o evangelho nunca chegou estão perdidos lá na África está nos buracos de tatu não sei aonde o profeta disse Deus terá uma maneira para julgar a cada uma daquelas pessoas então você tem aqui ó primeiro virgens nécias segundo os que foram bons para a noiva terceiro grupos que nunca ouviram o evangelho ainda terão oportunidade no julgamento de se salvarem e há um quarto grupo que são os judeus que Deus premiou eu não posso mudar o quadro que Deus premiou eles com vestes brancas disse até quando morreram por Stalin por Hitler por causa do testemunho quer saber de uma coisa você para e diz assim mas aqueles judeus que morreram todos eles eram ortodoxos não tinha alguns que eram fiéis alguns que eram sinceros mas tinha alguns que não valiam nada de fumante de bêbado de adultos escuta aqui aí você diz mas Deus vai botar isso para dentro e se Deus quiser botar o que você tem com isso? Deus deve satisfação a você? não Deus não põe isso não aí porque Deus é soberano Deus faz o que quer fazer por exemplo quer ver? no meu conceito de homem eu não pôria Martim Lutero para dentro de jeito nenhum eu? eu pego a vida de Lutero vou olhar disse um assassino olha a vida de Lutero sabe incitando os outros a matar na verdade quando você olha a história vai ver Lutero foi quem incitou a Hitler a matar os judeus ambos são alemães e ele chegou a dizer que os judeus eram anticristos Lutero que os judeus eram os anticristos porque tinham matado o Messias que os judeus deveriam ter sido arrancar que iam arrancar os dentes os ouro dos dentes dos judeus sabe e quando Hitler foi matá-los como é o nome daquele filme que o senhor falou irmão julgamento de Dorenberg como é que é o nome está lá um banqueiro que guardou a arcada dentária e os ouros que foram tirados dos dentes dos judeus que iam para as fornalhas sabe quem fez aquilo a teologia de Hitler de Lutero aí você diz Lutero tinha condição de entrar incitou a morte não só de 30 mil camponeses mas incitou a morte de 6 milhões de judeus teria condição Lutero de entrar quer ver um outro conceito que acaba com a nossa ideia eu poria alguém lá como eleito sendo um homem fumador de cachimbo Lutero era um fumador de cachimbo está lá agora Deus colocou diga para Deus o senhor está errado eu vou fumar cachimbo o senhor vai deixar eu entrar de todo jeito que o senhor deixou Lutero ele é soberano diz eu abri a porta para aquele fechei para você eu faço o que quer porque a bíblia diz assim ele tem poder de pegar o barro e fazer o que ele quer e quem foi criado não tem poder de dizer assim se você entrar se você entrar não é porque você é bonzinho e não fumou não é porque ele foi bom com você acabou agora eu vou arranjar desculpas eu vou arranjar desculpas não mas aquilo é porque ele viveu na era dele a luz da era dele está bom né viveu a era dele a luz da era dele aí eu arranjo desculpa para a era passada também diz assim não o Wesley também viveu a era dele pregou a doutrina armeniana e também tinha um monte de ensinamentos errados como batismo e não sei mais o que ele entra também como um trinitariano porque se Deus deixou o Wesley entrar como trinitariano isso é problema dele eu tenho nada a ver com isso eu quero saber se eu fui chamado que hora eu vivi eu estou vivendo a hora da restauração de voltar a ser o grão original não me interessa de palha não me interessa de caniço não me interessa o que viveram na era passada eu quero dizer para você que chegou a hora da colhenta não se colhe palha não se colhe caniço o grão volta a ser semente a igreja volta a pentecostes Deus volta a ajudar o seu povo há um grupo que é a noiva estes vão para o arrebatamento há um grupo que vão para a tribulação e vão para o julgamento final estes são salvos que nós usamos a linguagem comuns ou seja são aqueles que irão lavrar a terra produzir os frutos e trazer para os moradores da cidade se você achar que é muito privilégio para você fique para a segunda eu vou na primeira se você quer sofrer na tribulação fique para lá e tem mais uma coisa é privilégio é privilégio é privilégio porque você não vai ver que quem ficou na segunda em nenhum momento ele vai interceder da segunda pela da terceira e quem está na segunda ele não vai dizer assim não quando você fez por esse aqui você fez para mim não, aquela ali já está pegando rabeira é o Ló que sempre pegou carona com Abraão Deus nunca ofereceu nada para Ló ofereceu para Abraão e o Ló foi sempre o beneficiário da fé de Abraão e os salvos são beneficiários da fé sua você crê e Deus tem um compromisso com você e se eu for sentar nesse assunto a gente vai aprofundando muito mais então eu paro aqui para dizer assim para você hoje de manhã para o Brasil para o mundo para quem está ouvindo aqui olha pela misericórdia do Senhor Deus mandou um profeta agora quero falar a todos vocês que tem parentes que não são da fé nunca entre nesse espírito denominacional de dizer que uma pessoa morreu e está no inferno você não é juiz de ninguém destino eterno será decidido no trono branco do julgamento e será decidido por um sentimento chamado ágape de Deus não é um sentimento filho é um sentimento ágape porque o irmão Brana diz assim ainda um sentimento filho é assim você ama muito aqueles que te amam mas um sentimento filho você é capaz de matar quem te aborrece mas o ágape ele não é capaz de matar nem quem aborrece o sentimento que vai haver lá é Deus e aí o irmão Brana vem se você quiser eu vou ler para você entender só essa frase aqui vou terminar o culto eu peguei isso aqui para ler todos os parágrafos mas não há nem necessidade disso disse nós realmente mostraremos pela escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna são esses lá no trono branco então não faça julgamento de ninguém não faça julgamento de ninguém e saiba que tudo que nós temos recebido não é por mérito é pela graça do senhor eu estou na hora de terminar o culto e eu gostaria de entrar no sonho de Jacó ele quando foi para se casar vamos voltar no casamento estavam unidos no sentimento ele estava voltando para buscar uma da mesma qualidade dele da mesma família da mesma raça dos mesmos ideais ó o Ismael quando ouviu falar disse eita meu irmão foi abençoado e vai buscar uma eu vou também mas foi desculpem o Isaú mas foi para a casa de Ismael também era parente mas era parente reprovado então cada qual com seu igual deixa eu terminar dizendo quando você chegar perto de alguém que tem um espírito de revolta de maledicência de falar dos outros não ande com ele não viu não se junte com isso escute dois não andam juntos se não estão de acordo quando alguém vier falar de alguém para você escute diga vai falar para ele porque você sabe que ele é covarde está falando pelas costas vou dizer para vocês nunca falei nada de ninguém que eu não possa olhar nos olhos dele e falar para ele nunca e ninguém se eu não tiver coragem de olhar nos olhos de um irmão e dizer para ele o que eu penso eu não falo aquilo nas costas para outra pessoa porque cada qual anda com seu igual quando você aceita aquilo você tem o mesmo espírito daquele que está falando o mesmo espírito a mesma unção está sobre você está procurando o Ismael foi procurar o Isaú foi reprovado foi procurar um outro reprovado mas eleito tem prazer de dar as mãos e dizer assim escute eu termino o culto com esta frase do irmão Brana disse assim exatamente assim benditos são os laços que unem os nossos corações em amor cristão nossa fraternidade de mentes parecidas e quando nos separamos sentimos dor na nossa alma eu vou pra casa e você vai pra sua seus problemas dói em mim as dificuldades dói mas suas alegrias fazem vibrar o meu coração também estou feliz de ter uma vida sei de muitas lutas e de muitas dificuldades de muitos irmãos mas quando você entra naquela porta lá você está dizendo eu ainda estou na batalha e eu olho daqui e digo a todos que estão aqui o senhor te abençoe na sua jornada saiba que você tem alguém que a cada manhã está de joelhos dizendo abençoe a vida do meu irmão esse é meu sentimento por você e por seus familiares e espero e espero me reunir com os meus além do rio numa outra terra e espero que você se reúna com a sua família e faremos uma grande família e habitaremos a terra e seremos felizes para sempre e o diabo será destruído e a paz e a alegria reinará de céu a céu de lugar a lugar e Deus será tudo em todos esse é o esperança e é por isso que eu prego o evangelho vamos ficar em pé amém amém é assim alinhe a sua visão com a bíblia e você vai ver que a bíblia é exatamente isso aleluia amém glória a Deus irmã Maria Firmino e família agradece por mais um ano da vida da Lídia cadê a Lídia está aí a Lídia está ficando uma moçona já cadê ela cadê a irmã Maria está por aí não Lídia cadê a Lídia gente está lá cuidando do irmãozinho mais novo Deus te abençoe viu Lídia Deus te abençoe está lá atrás irmão Romualdo agradece pelas bênçãos irmã Maria Helena pede oração irmã Júlia pede oração pelo seu lar irmã Rosângela agradece por mais um ano de vida e concedeu ao Christopher cadê o Christopher hein Christopher cadê ele cadê está lá atrás Christopher deixa eu ver sua cara chega para cá um pouquinho assim deixa eu ver está bom deixa eu olhar olha só que ei você tem uma mãe que dá a vida para fazer o melhor para você viu seja obediente seja um bom filho e Deus vai te abençoar na sua vida irmã Diva pede oração por alguns problemas que está passando oi irmã Diva irmã Diva lá do Paraná ainda bem que a senhora está passando se a senhora tivesse ficado no atoleiro estava ruim mas problemas vem e a gente vai passando vai passando daqui um pouquinho a gente passa por eles Deus te abençoe irmã Diva irmã Joana Dark pede por sua família lá em Olinda irmã Vera lá em Pirapora irmã Ana Neri Ana Neri agradece por mais um ano de vida do pastor José Couto o pastor José Couto esteve aqui conosco no encontro lá de Betim Minas Gerais nós temos irmãos em Portugal na França e na Inglaterra assistindo este culto e nós temos irmãos no Distrito Federal em Goiás no Maranhão no Mato Grosso Minas Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo e Paraná que estão aqui participando conosco nesses cultos eu queria só que você fechasse os seus olhos e antes de orar se você sentir se não não faz se você sentir não por você mas que o teu coração está casado com todos com todos neste mesmo sentimento sem sem distinguir ninguém você levantaria sua mão e diria assim para Deus abençoe os meus irmãos senhor preste atenção preste atenção para você não ser hipócrita da sua boca se você diz abençoa os meus irmãos e depois você fala deles está saindo água doce e água amarga da mesma fonte tem alguma coisa errada aí mas tem alguém que quer levantar suas mãos e abençoar aos seus irmãos pedir com a sua alma abençoe os meus irmãos aí entra filho marido parentes irmãos amigos abençoe os meus irmãos aqui nesta manhã ao redor da terra senhor abençoe os meus irmãos peço no nome de jesus que as bênçãos do senhor destrua as doenças os problemas dê força a cada um para estar de pé manter a sua eleição trabalhar pela salvação dos seus vizinhos dos seus parentes orar e confiar em ti abençoe a todos que possam voltar para casa felizes crendo em tua palavra olhando para ti agradecidos por tudo que o senhor tem feito por nós em nome de jesus e agora peço uma semana maravilhosa e eu peço com a minha alma não só pela minha casa mas pela casa de todos desvia toda seta do diabo da vida e do lar de cada um dos meus irmãos dos teus filhos ao redor da terra que o poder do nome de jesus seja nosso escudo e seja nossa proteção agora e até que entremos os portais da nova jerusalém em nome de jesus em nome de jesus nós oramos nós oramos amém senhor amém senhor aqueles que creem aqueles que creem aqueles que acham que isto é verdade aqueles que recebem isto quando termina se uma oração dizem amém ou seja que isto seja assim na minha vida amém quer dizer assim seja eu acabei de orar com você você pode dizer amém amém de coração você diz amém então abrace o seu irmão e diga para ele que assim seja com você meu irmão Deus abençoe a todos até terça-feira no nosso culto de oração se o senhor permitir amém 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 louvado seja Deus às seis horas estaremos juntos aqui reunidos já lembrando que no próximo sábado estaremos um culto lá em Caporã no mesmo horário vamos preparando né de Lucena foi uma bênção e cremos que o de Caporã será melhor aleluia que nota é esse aleluia deu um fá por toda a minha minha vida ó Senhor ó Senhor te louvarei pois meu fôlego é tua vida aleluia e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi muitos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordens às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro Nos teus braços, ó Altíssimo Não há ferroios Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele creem E a tempestade se acalmou 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 E a tempestade se acalmou